Deputados e autoridades ligadas à segurança pública discutiram formas de diminuir a criminalidade em Betim, na Grande BH. O aumento de roubos e de assassinatos preocupa os moradores. Betim tem 400 mil habitantes e apresenta dados alarmantes de violência. São 230 homicídios e cerca de 6 mil roubos por ano. Para combater a criminalidade, a cidade conta com 170 guardas municipais e 540 policiais militares. O efetivo é considerado insuficiente. Nós estamos cobrando aqui nessa audiência que depois da última audiência realizada, há um ano atrás, nenhuma providência foi tomada a não ser a substituição das novas viaturas da Polícia Militar. Acaba que essa violência toda, ela influencia todas as cidades limítrofes, que é Mário Campos, Ibiriter, Sarzedo, nós estamos vivendo ali um momento muito delicado. A Polícia Militar garante que tem agido. Só esse ano, a corporação já encaminhou para a delegacia da cidade quase 6 mil infratores. Especificamente nos crimes violentos, nós já temos 744 presos. Desse número, cerca de 230, 240 são menores que estiveram envolvidos nesses crimes, os demais maiores. A Prefeitura de Betim criou no ano passado uma Secretaria de Segurança, mas com poucos recursos, a pasta não conseguiu realizar concurso para aumentar o efetivo da Guarda Municipal e sequer comprar o armamento para os que já estão trabalhando. O secretário reconhece as dificuldades, mas alerta que falhas na estrutura da Polícia Civil e do Judiciário acabam gerando uma sensação de impunidade no município. A cidade tem o maior número de homicídios, a taxa maior de homicídios de Minas. Não tem juízes e uma equipe especializada para julgar esses homicídios. Elas estão distribuídas nas outras varas criminais, dividindo o tempo com os outros crimes. Isso resulta num acervo de quase 2 mil processos de homicídios tramitando na cidade. Isso é impunidade. O representante do Judiciário cobrou a construção de um centro de internação provisória para menores infratores e a melhor aplicação das medidas socioeducativas. Mas para isso temos que ter uma estrutura boa de fiscalização, lugares para direcionar os menores para estudo, para trabalho, aprendimento laboral. Eu acho que isso atua mais na prevenção e tem um efeito bem mais efetivo do que a internação em si. Comprometi a fazer essa ponte com o governador do estado para a gente tentar conseguir recursos para a gente iniciar a construção desse centro lá. A proposta do governo do estado para reduzir a violência em Betim é a integração das ações dos órgãos responsáveis. A chamada operação adensamento já foi feita em Betim há um ano e deve se repetir. A ideia é trabalhar com todas as forças de segurança pública e prefeitura e ministério público, todas aquelas forças necessárias para atuar nas zonas quentes de criminalidade. A ideia teve a aprovação dos parlamentares, mas sem aumento dos investimentos financeiros, ela está ameaçada de não sair do papel. Em 2014, que foi o último ano do governo anterior, a Polícia Militar recebeu 376 milhões de aporte financeiro para fazer o custeio da Polícia Militar em todo o estado. Já em 2015, este número caiu para 278 milhões, ou seja, quase 100 milhões de corte. Corte é uma área que é fundamental para o cidadão. Os deputados também vão debater a violência nos municípios de Jaiba, Araújos, Nova Serrana e Perdigão e a necessidade de instalação de uma delegacia da Polícia Civil em Salinas. Outra audiência aprovada hoje vai discutir a segurança da rede hoteleira de Belo Horizonte. A motivação foi o atentado contra a apresentadora Ana Hickman no último fim de semana. E durante a tarde, a Comissão de Segurança prestou uma homenagem a bombeiros militares pela atuação no combate ao incêndio do prédio da Prefeitura de Santa Luzia, em setembro do ano passado. 120 bombeiros receberam a homenagem pelo trabalho de combate ao fogo, que teve início no dia 25 de setembro e só foi controlado sete dias depois. O incêndio começou entre o terceiro e o quarto andar do prédio. As paredes do imóvel, onde antes funcionava um frigorífico, eram revestidas de isopor, o que dificultou a atuação dos militares. Não tinha ventilação, não tinha janelas, como retirar a fumaça e o calor, o que tornou bastante difícil a atividade. Foi inédito, na verdade, para o bombeiro de Minas Gerais. Foi o maior incêndio de grandes proporções, o maior em termos de tamanho. Durou sete dias de combate. Os policiais ficaram dias sem em casa, trabalhando diuturnamente. Por isso que a gente fez, está fazendo essa homenagem com uma forma de, em nome da sociedade, dizer a eles muito obrigado por terem arriscado a sua vida pela própria sociedade. É sempre bem-vindo, bem-vindo a essas homenagens. A gente reconhecimento dos nossos militares é um trabalho árduo, um trabalho difícil. E sempre que a gente consegue ajudar a população, tal como foi nessa ocorrência, de grande magnitude, é sempre prazeroso. Não tem preço.